Sagitário Bem vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você não ficará feliz com sua rotina. Não for-se o problema, basta tirar umas folga das coisas. Seria uma boa ideia diminuir o ritmo de vida em casa e modificar as suas prioridades. Leve suas possibilidades atuais em conta. Humor Você tende a assumir muitas responsabilidades de outras pessoas. Pense mais sobre si mesmo hoje. Amor Você está com um humor excelente e com uma disposição afetuosa. Isto significa que você será capaz de colocar seus planos em prática. É hora de começar a trabalhar no seu interior e aperfeiçoar alguns detalhes relativos à sua vida amorosa. Dinheiro A perfeição é só um dos aspectos que deve considerar. O importante é fazer o melhor possível. É assim que você vai obter os melhores resultados. Trabalho Você vai se sentir pressionado pelas exigências do seu trabalho. Mas admita que isso realmente o anime faz com que se sinta mais forte. Tenha um bom dia Sagitário. Até amanhã.